Senhor meu Deus, quando eu maravilhado Contemplo a Tua imensa cripação Atei o mar e o céu todo estrelado Me vem falar da Tua perfeição Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu E quando penso Que Tu não compaste Teu Filho amado Por amor de mim Meu coração E nele Tu ganhaste Transborda, ó Pai De amor que não tem fim Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu E quando Cristo Amado O meu voltando E vir do céu O povo seu buscar No lar eterno Eu quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu, Senhor das alturas dos céus. Grandioso és tu.